Abertura Eu jogo pra ganhar Eu estou preparada Para matar Eu odio esperar O ataque começa em 30 segundos O que aconteceu com você? Me diga você, doutora Eu estou lendo aqui Nunca pude apreciar isso antes 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Abate duplo A escuridão Consome Atrupe-se aqui Tenho grandes planos 10, 2, 1 Podemos Quase Uma Unha Etro Atenção 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 Estão chamas! 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 Estão chamas!